Atenção! Buscar o terceiro lugar com a ressacada, ficou longe em quinta, embonecada, depois Kif, a seguir as componentes da parede do NFB, segunda parte da curva, nos seiscentos metros finais, reta, curto, pare com o disco B, de expressão, mandando a carreira, ressacada, tomou o segundo cabeça, graduou e chamou o sabor fora, em quarto ficou seis skates, as quatro primeiras, também perto o Kif, corre pelo lado de fora, brigando com a embonecada, depois a Charm, contorna a última curva e entramos pela reta final, de expressão, é a ponteira, ressacada, brigando pelo segundo lugar, cruzar os trezentos metros finais, avança outra vez lá por dentro, sem skate, vão para os duzentos, a Charm vem lá por dentro, sem espaço, vão para os cento e cinquenta metros finais, de expressão, é a ponteira, ressacada, carrega pelo lado de fora, de expressão, ressacada, de expressão, ressacada, emparelha, cruzam a faixa final, foi esse o resultado do terceiro páreo do programa.